1, 2, 1, 2, 1, 2, está todo mundo assistindo, hoje é mais um treino de tetão, desafiar-nos mais uma vez, 20 semanas para o campeonato, a volta, então fiquem ligados, vamos deixar algumas informações aqui, mas fiquem até o fim, compartilhem também o vídeo, deixem o vosso comentário e o seu like. Suave. 20-24, vamos fazer isso. 20-24, vamos lá. Prontos? Prontos! Bora! Boa, Rudi! Boa! Vou dificultar! Já vi! Dificultar a vida! Bora! Play! Boa! Bora! Bora! Oh, shit! Fuck! Que loucura! Só foi pensada agora no momento, tá? Não era pra fazer isso, não! Era só vinte atrições, mas... Foi vinte e oito! Vinte e oito! Caramba! A loucura tá voltando! Vou! Ah, não! Infelizmente, eu assisti só o campeonato... Final de agosto, eu queria competir no primeiro semestre! É, tem que ir fora! Vou com o cruz! Que cruz vai ser! Que voto? Eu! Hoodie boy! Muito bom! As duas vezes que eu fui pra Olímpia, fui... Fui por conta, eu não preparei... Ah, eu sou um cara... Procura defeito... E... Equilíbrios! Então... Eu fico olhando o que que dá pra... Melhorar certos detalhes... O que que dá pra... Trazer um físico mais... Com um balanço mais aceitável... Então eu sou muito crítico comigo nesse sentido... Então eu sempre consigo me preparar bem! Eu vou fazer uma pergunta... Aham! O que você toma? Mas no final, eu toco muito mesmo! Não! Eu acho que a dose... Ela já vem em linear... Com o que você tá fazendo! Porque... Pra mim o que realmente muda... É o treinamento! A comida... Ela reduz um pouco... Aumenta um pouco... De... Privado... Dependendo como é que você faz e custar! Mas o treinamento muda... Por exemplo... Eu to fazendo volume agora! Na reta final... Eu já treino mais pesado! Com menos volume! Treino mais pelo menos pra segurar! Vai pesar pra segurar! Aí eu consigo manter uma densidade... Boa! O anabolizante ali... O recurso ergogênico no final... O corpo já tá saturado! Sim! Não adianta por mais! Por isso que para também! Quando para... Até melhor depois! Eu acho que é um erro! Porque aí você... Se você fomentar... Você começa a segurar a água... Os pontos você já não necessita! Então eu acredito... Se você vier... Com algo que tá trabalhando bem... Você mantém aquilo! Até o fim! E eu não retiro na fase final! Até na última semana... Não mudou nada! Então eu acredito que... Tudo que você... Tentar mudar drasticamente... Pode ter um... Um efeito ruim... Ou um efeito negativo! Então eu prefiro manter... O que tá funcionando... É o que se mantém! No off... Então você tipo... Faz bastante off... Mas você faz bastante volume... Bastante volume! Como eu tenho mais comida... E eu consigo recuperar melhor... Eu consigo fazer mais volume... Eu consigo... É o que funciona pra mim! Não dizendo todo mundo! Mas funciona pra mim... É realmente... O meu físico... Responde melhor com o volume de treino! Sim! Pesado! Só... Quando as minhas calorias estão baixas! Aí eu treino pesado! Já tô desgastado! Já não tô com aquela força... Como eu tô... Como eu tenho comida! Sim! Então o que é que eu faço? Eu reduzo o volume de treino! Faço ali entre... 7, 8, 9, 10 repetições no máximo! Mas... Com carga! Então... Eu consigo evoluir bem em cima disso! Sim! Mas você vai acompanhar tudo perto! É! Eu vou acompanhar! Por isso eu pergunto! Porque aí... Eu vejo o que cada um tá fazendo! Como o treino tá fazendo! Exato! Eu fico quieto! Mas eu sou muito observador nisso! Exato! Mas é bom, pô! É bom, né? Porque é muito individual, né? É! Por isso eu não pergunto o que toma! Como toma a quantidade! Exato! Porque eu também não falo muito nisso! No final! Acredito no processo também! E nisso que você falou! Exato! Mas é isso que você acabou de falar! Eu aprendi faz pouco tempo, viu? Não faz um, mano! Caramba! Tipo segurar cargas boas! Treinar pesado! Tipo na fase final! É! Pra mim eu já reduzi! Ah! Quase todo mundo reduz! Mas imagina! Calorias baixas! Com medo! Treino leve! É! É! Mas boas perguntas! Fé! Gostei! É bom que a gente... Eu aprendo com vocês todos os dias! É isso! Tá bom! Você fez? Fiz! Tá gravado! Tá gravado! Eu coloquei aquela cena que eu não consigo! siinä de novo! A gente tá gravado! Vamos lá! Vem! Búr! 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 Xiei Boa Caramba Repara uma coisa O 20 agora tu não se faça porque Temos que chegar a 30 É psicológico Porra Caramba Você já ta pensando no 30 né Verdade Bora Ah Ah Foi 30? Foi 30 E ainda pensei que faltou 1 Não não foi 30 Caramba Nem demais Xiei Ah Take it to the next level Yeah F***ing hell F***ing hell Eu tenho essas pancadas Temos um sistema de trem Fixo Mas dependendo como eu chegar aqui no dia Então eu senti isso de você porque você fez as 20 e você falou tipo não tá suave tipo Tá pra mais É aí você falou vou fazer 30 É eu começo a cobrar um pouco mais É legal Principalmente em preparação Sim da hora Então eu não costumo guardar nada Boa Todas as séries 100% Sensacional Sempre o melhor Sempre o melhor Sempre o melhor Sempre o melhor Na hora Sim Vamos pegar isso Beleza 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 Wow, é forte. Yeah, é fácil. É fácil. Minha 30. Sim, é fácil. Vamos. Lightweight. Vamos lá. Tira. Tira. Sente set, lá set. F***. 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 Easy. Seu, meu irmão. Concentro. Bora. 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 Bora, bora, bora. Mais, Woody? Boa. Boa. Quando a gente chega ali na sétima, já pega. Repara uma coisa, eu tô a fazer um movimento estilo parcial. Eu venho aqui, não solto ela, mantém aqui, ativo. Eu só vou ali só passando um pouco do meio. Então eu mantenho a concentra incêntrica sempre em movimento. Pra tentar manter a tensão o mais tempo possível. Sempre tensionado, né? Sempre tensionado. Eu não quero fazer o lock. Não quero fazer a geometria. Eu quero realmente manter ela em trabalho. Então fica um movimento. Meio roubado, mas a estratégia é essa. É, pra quem tá assistindo e não sabe o que tá acontecendo, dá a impressão que seja roubado. É. Mas tem lógica. Manter a tensão. Manter a tensão. E assim, é bom que você não faz isso em... A gente vai fazer cada exercício aqui. E cada exercício é de uma forma. É de uma forma. Por isso que é importante você fazer pensado, né? É. É. É pensado isso. É pensado. Tipo... E é o que eu sei que os outros já fazem isso há anos. Sim, sim. Então... É. Mas é importante você falar. Tá na sua cabeça, mas... É. Entendeu? É bom repassar. É bom repassar. Exato. Porque querendo ou não, a hora que você faz o lock, você joga um pouquinho pro cotovelo. Você trava aqui e você joga... É o cotovelo, subiu o outro trava, né? Isso, né? O tríceps trabalha muito também. Por mais que você esteja conectado com o músculo, é difícil você manter no peitoral. É. Então, tipo, acaba pegando um pouco. Aqui não. Exatamente. Aqui tá no... Não, o tempo inteiro. Tempo inteiro. Não tem nem como correr. Pra mim é mais efetivo. Vambora. Ó. Isso. Boa. Yes. Let's go. O peito já tá cozinhando. Ah, pô. Let's get it. Vamos fazer uma mudança, vamos para o exercício abertura, o terceiro eu vou fazer um inclinado E depois vamos fazer um inclinado no final, vamos só inverter um pouco e colocar um movimento novo que é para o superior do peito, mas naquela máquina que a gente fazia, isso, pega ali o ombro e peitura E aí, beleza Charles? E aí, vamos lá Tem que tirar esse ar-condicionado de cima do meu Esse acaba comigo Ah, agora? Ah, você foi buscar? Não, estava aqui Esse aí acaba comigo Esse aqui é foda Em cima não Em cima, é foda Você já fez? Já fiz, já fiz, fiz 20 20? Acho que fiz 20, 17, 17 é 20, acredito é Ufa Ah 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 Oh, boy. Oh, boy. Juninho, vai resgatar a boca. Vai resgatar a boca aí. Não, tá bom, você vai resgatar a boca. Tá se mordendo. Oh, let's go. Sim. Sim, fácil. Passa a boca. Vai pegar. Vai pegar. Tá boa, patroa? Bem, graças a Deus. Firme e forte. Você tá usando isso aqui? Um frango qualquer que tá usando isso aqui. Um frango qualquer aí. Não, tu usa aí mesmo. Não, deixa eu tirar. Tira a coelha mesmo. Tira a coelha mesmo. Pior que eu não tô com tanta atenção. Tô indo até o... Tira a falha, né? Não tá dando pra mais. Los inscritos. Oh, maluco. Alô. 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 Esse momento é da hora, né? Número... Depende, tem máquina que varia, tem outras que varia. Teste. Dificulta o exercício. Já tá morto, já? Ao caminhar. Uma semana de dieta. O que é? Fome. Falei? Aumenta aí. Parece que tô mais fraco, cara. A comida também tem esse poder. E tá segurando o peso, eu tô surpreso. Normalmente até o peso cai. Mas você tá muito tempo de preparação, então o corpo já tá, mas dá fome? Isso é bom sinal. Pior, cara. Isso é bom. Tá violento. Uma merceda virou homem. Tá forte, hein? Falei. 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 Lembre-se sempre, quanto mais você controlar a carga, quanto mais você movimentar o peso, mais densidade você vai conseguir criar na musculatura e vai conseguir quebrar mais fibras com o pimento de fibra. Então usa a carga da forma correta, não ego lifting, deixa o ego em casa. Ego lifting é foda. Ego lifting. Você não tem escutado ainda? Não. Vai ser foda. Ah, já que estamos treinados, vamos dar dica. É isso. Tá fugindo da situação. Tá bem? Vamos. 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 Dê o seu melhor. Vamos. Vamos lá. Tchau. Ah, ah, ah. Faz isso, isso. Dá isso, né? Ah. 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 2 vezes, parou essa, descansa, na outra tem a falha, vou, ai ai, let's get it, come on, Izzy, let's get it. Fiquei na dúvida, fiquei na dúvida se dá para, acho que vou colocar mais 10, fiquei na dúvida ali se a carga certa, porque a gente tá fazendo B7. Fiquei meio, não consegui identificar, como a gente não tá aqui toda hora, foi difícil entender. Dá para ver certinho a divisão, frontal, peitoral, lateral, seu superior é muito bom. Trabalhei, não tinha nada. Tinha nada? Sério? Meu peito, meu ombro. Não dá nem para acreditar, você falando. Nossa, mano. Porque ele era muito preenchido em cima, mano. Era ruim. Aí eu comecei a fazer motoflexão para exaustão antes do treino para conseguir me conectar. Não era nem por força, era para eu ter conexão mente e músculo, que eu não conseguia sentir. Caralho. Como é que eu vou trabalhar algo que eu nunca senti? Ah. Entendeu? Aí os caras ficavam a fazer piada. Hoje em dia a piada se inverteu. Inverteu mesmo. Que virou um ponto forte. Nossa, muito? Boa. Fuck. O segundo, quando é para voltar, você fala assim, lembra, passa aqui o lado esquerdo aqui, senão eu não paro. Foda, né? Porra. É louco. Só um pouco. Foi? Já peguei. Seu. Pode soltar. Boa. Quando era para fazer. Você não consegue. Ainda mais no pump. É isso mesmo. Tá bom. Fuck. Pra esquerda, mano. Pode deixar, pode deixar. Não, estou aqui do lado. Vou tirar porque já... Ah. Uh. 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 Passo. Uh. 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 Per absentia. Uh. 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 Ah, Po. Estou sofrendo pesado, hein? Uh. Ur. Bora, vamos Fui E aí Yep Amai Boa? A ver, mano. A ver, porra. Tá maluco. Tá maluco. Forte. Tá foda essa academia aqui, ó. Tá foda. Tá cruçado. É, virar. Tá. Mano, é você e o Bruno me mandando stories daquela... Aí eu falo pro Bruno, cara, é, Bruno. E cada vez que eu olho fora, o Marcelo tá ferrado. Falei, mano, Bruno. Aí eu falei, cara, Bruno, ela é mó gatinha. Até canta. Até cantando, mano. Forte. E repara assim, ela não dá confiança... Não. Pôs caras. Não dá. Não dá. Ela cumprimenta, mas não... É. Mas eu falei pro Bruno, eu falei, Bruno, ela tem um olhar de safadinha. Falei, o quê? Não tem, não. Boa, vou precisar de um branco pra mim, hein. Oi? Vou precisar de um branco. Um branco. Chinelo. Ah, eu continuo. Vou precisar, porque eu não tenho branco, tenho que promover também. Eu tô precisar. É hoje? Tá bom, é hoje. Eu vou subir... Acho que vou subir à noite, Juninho, porque... Pra estreia. Umas sete horas. Umas sete horas eu programei lá, porque... Melhor horário. Vai dar bom, ó. Pô, outros, pô? Boa. É, não, tem isso aqui. Porra, o cara também tá forçado. Porra. Tá nada a ver a parada dela. Só vai Gorgonoide e Max. Acho que vai ser a primeira postagem que ele vai fazer decente, vai ser desse vídeo. É, do resto tá uma palhaçada. Porra. Sim. Ah, é fácil, é fácil. Vamos lá. É fácil, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, mais uma vez. Fique curto. Pachos. Sim. Pô, travou, já começou. Começou já? Começou a deixar na mão já. Tá bom, é bom sinal. Caralho. Eita. É, não dá nem pra gerar. Pula. Esse já morreu. Deixa assim. Coloca 10. Chegou na sua falha, 10 é 10. Entendeu? É evoluir a partir daí. É. E olha como é que eu fico. Minha habilidade tá boa. Boa. Meu. Boa. Oh, shit. Let's go. Meu. Seu. Meu. Ah, shit. Boa. Chegou assado. Ah, shit. Marcelão. Ah, vou tirar só. Vai travar até nesse aí. Será? Uhum. Aí não dá, né? Aí eu fiz a terapia. E você é forte do peito. Nada, mas pô, você me atropela no peito. Nada. Foda. Peitoral até começa bem, mas aí eu não tenho muita resistência. Vai acabando a resistência. Vai mesmo? É, assim, tipo, vai acabando. Eu vou dando o meu máximo do começo aí. Vai acabando a resistência. Aumentar a comida. A distalga tá de boa, né? Tá boa. Tá comendo fácil? Pra mim é difícil de manhã. É o café da manhã. É, ovo foda. Porque eu como uma aveia e tem que comer o ovo aí, eu dou uma... Ovo dá uma zoada. É. Mas de noite é tranquilo. Às vezes, às vezes começa light, pré-treino pesado. E depois médio durante o dia. Divide pra cima, né? Sobe a... Às vezes o café da manhã, como é a primeira afeição, é sempre... Muitas das vezes incomoda a parede. Ah, tá. Ali abdominal, incomoda a gestão. É, de manhã eu não tenho... Você não vai estar com muita vontade comigo, a tita não tá bom. Sim. Então, às vezes, começar a aveia whey, que é light. Mais fácil, né, Jim? Mais fácil. Você tem carbo e proteína. Sim. Coloca umas frutas. Boa. E depois, pré-treino, a gente já coloca a comida mais pesada pra você treinar com força. Boa. Hoje, já faço ajuste. Não, tranquilo. Boa. Vamos pra... Declinado. Não é L. É um L. Mas é um L, mas L aqui é U, né? L aqui é U. Pera aí, pera aí. Pera aí, conta essa história aí bem direita. É verdade. Pera aí, pera aí, pera aí, meu. Pera aí, meu. O L aqui virou U. Pera aí, meu. Não, o L é U aqui, pô. É sério. Pera aí, meu. Não é bombril. É bombril. U. Entendeu? O L tem som de U. O L tem som de U aqui. Por quê? Porque L é som de U. Pô, onde é que tá aqui? Não tá nem ninguém pra eu questionar. Vamos chamar o outro. É verdade, é verdade. Caralho, mano. L aqui tem som de U. Agora vocês me ferraram, hein? Não, sério. As pessoas confundem aqui na hora de escrever, porque tem palavra que é com L e tem palavra que é com U. Caramba. É. Caralho, aí vocês me ferram. É, verdade. Pera. Isso é coisa de ninja. O L virou U. É sério. Bombril. Com L. É bombril. Com L. Mas o L tem som de U aí. Caramba. É. Vixe, maria. Tô aqui há quase 5 anos e eu não aprendi essa. É. 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 Eu vou fazer dez normal, depois os cinco mais experimentos, descanso, depois faz cinco experimentos. Boa. Que nem, por exemplo, legal. Como escreve legal? Com L? L. Legal. 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 É, legal. Que foda. Brasileira. Moral. É tudo com L. Moral. Agora é cinco experimentos? Cinco experimentos. Come on. Come on. Come on. Come on. Yeah. Uh. Dubai soon. Vou treinar com André Jato. Você é louco. Não dá nem pra acreditar, mano. Dubai soon. Foda. Você vai gostar muito do Foda. Foda? Ele tem cara de ser gente boa, mano. Muito. Porra. Irmãozão. Irmãozão físico sinistro, mano. Foda vai virar. É, né? Eu sei que ela vai virar. Vai chegar a hora dela. Vai dar bom, né? Vai. Vai chegar. Ela é muito boa, mano. Ela é muito boa. O Ani tá com ela até hoje, né? Por acaso. Já são uns quatro anos. Caralho. Bastante tempo, mano. Já. Associação. 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 Easy, easy five. De novo, mais um estímulo diferente aqui, faz os dez, depois os cinco bem concentrados, tanto na concêntrica como na excêntrica, bem... É pesado. Diferente também. Caramba. Bom demais. A densidade se mantém. É isso que a gente quer. Pessoal, você muda a dieta também, Rudi? Tipo, semanal? Como que você tá fazendo agora? Vou manter a mesma dieta. A única coisa que eu vou ajustando é o carbo. Eu gosto de manter uma proteína boa, na média ali, de 200 gramas de proteína, dá pesado. Já pós-cute. Pós, entendi. Pós-feito. Já pronto. Aí dá 50 gramas de proteína. Eu gosto de manter nessa faixa que é onde eu consigo ter uma boa digestão e eu consigo manter uma boa densidade para a musculatura. Ali o que eu vou mais manipular é o carbo mesmo. Só o carbo? Só o carbo que eu vou manipular. Nessa fase, até chegar a dez semanas, é mais o carbo que eu vou mexendo. A proteína se mantém? A proteína se mantém. Estou com três de tilápia e três de filé mignon por dia. Caramba. 200 gramas. Tudo 200 gramas. Tudo 200. Tá bom. Então eu vou adaptar a seis refeições. Antigamente eu fazia sete. Nas últimas preparações que eu fiz, eu fazia sete. Sete de fazer alguma líquida, alguma coisa ou não? Não, tudo sólido. Tudo sólido? Tudo sólido. Tudo sólido. Em preparação, eu não gosto de fazer líquido. Ah, tá. Eu gosto de fazer só comida sólida. Só comida sólida. Mas você também não toma whey que nem no ano passado você tomou, né? Eu não sou um cara que fica tomando whey à toa. Ah, não sei que seja o que... Eu acho que é mais por vontade. Ah, tá. Por vontade ou tomei um... Uma emergência também você utiliza. Emergência, tomei eterefato com alguma coisa. Entendi. Ah, para substituir, mas não é uma pessoa aficionada. Você substitui ou você, por exemplo, você tomou whey? Você vai tirar a próxima refeição proteína ou não? Você mantém? O que que você faz? Como assim? Por exemplo, a gente terminou aqui um treino, um dia você tomou whey. Uhum. Você vai fazer ainda a próxima refeição ou seja... Eu vou manter, eu vou fazer a próxima refeição. O whey então só foi... Para mim foi só para tapar o buraco. Só para não deixar o estômago vazio. Para não deixar um gap muito... Entendi. Ah, interessante. Muito afastado uma refeição para a outra. Entendi. Aí pelo menos proteína você... Mantém a proteína. É a principal, né? Se a gente for ver a proteína. Exato. Acabou de treinar, você consome a proteína. Consome a proteína. Pois eu sabia que eu ia fazer a refeição passado duas horas. Aí eu... Aquilo whey foi só para tapar o buraco mesmo. Só para... Entendi. Da hora. Mas não é algo que eu... Não é substituição, né? Não. Entendi. Legal. É emergência. É emergência. Boa. Boa, boa, boa. Boa série. Tira o máximo daí. Tira o buraco. E aí? Olha. Esprime. Yeah, daí go. Uf! Controla. Esprime. Poo! Controla. Esprime. Uf! Controla. Esprime. Prova, a última espreme. É, essa é a outra. Essa é a outra. Essa é a outra. Vamos lá. Deu bom essa. É um desafio mental também. Porque são coisas que você não está acostumado, por exemplo. A gente fez, agora espremei a 5. É diferente. Então você fica na mente. Preciso fazer, entendeu? É legal. Da hora. Realmente é... Sinta a zona de conforto. Se autodesafiar. Dá estímulos diferentes. Sim. É o que a gente diz muitas das vezes. Sempre a gente teve esse ditado. O músculo não consegue contar repetições. A nossa mente que desiste mais rápido. É verdade. Então vamos tirar a mente da zona de conforto um pouco. Vamos lá. 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 Oh, shit. Boa. Já tá, o peso já tá creme, creme ferrá. Eu já tava assim na metade do treino. Você é um cara muito detalhista, eu te perguntei. Rúdio, caramba, você é muito harmônico e tal. Você falou que eu pousava, circulava os músculos que eu precisava melhorar e tal. Isso ficou muito gravado na minha mente. Então sempre que eu me olho assim, tipo, eu falo, mano, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. E eu tô com a mente nesses músculos, isso é importante, mano. É. Porque eu acho você muito harmônico. Tipo, seu ombro, o peitoral, ele tem uma harmonia, né? Isso é fundamental. A única coisa que eu ferro são as dores e lesões, né? Aí você vai se adaptando, né? Ó, eu tô treinando com o meu punho ferrado, sim. Querendo ou não, esse tá bom. Esse tá ferrado. Esse vai fazer mais força. Então até isso eu tô tentando equilibrar pra não jogar só pra um lado. Isso é porque você acaba compensando com outra coisa. É foda. Isso é foda mesmo. Porra. Tem que estar sempre... O Alan é a salvação. Tem que estar sempre alinhando, alinhando, alinhando. Senão a gente chega aqui todo o toro. É. É. Vamos lá. Espreme o limão. Até a última gota. É. Um pouco mais lento para cima. Ó. Vou lá. É. É. Marcar. 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 Esmaga, 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 esmaga. Essa série foi melhor. Essa foi boa. A última é sempre a melhor. Let's set. Let's set. Let's set. Yeah, legal. E é isso, finalizamos mais um treino peitura ao ombro. A gente gosta sempre de conjugar, peiturar o ombro, para pegar também a parte frontal, para deixar bem completo, principalmente na pose side chest. Hoje era para fazer frontal, mas como a gente utilizou press declinado, aí desgastou muito a parte frontal do nosso ombro. E fechamos no lateralzinho. Isso, elevação lateral na máquina. Treino bom. Fizemos algumas alterações aí já do treino anterior. Já deu um choque. Já deu um choque. Estímulos diferentes. A gente começou aqui no reto, que o Rude já sentiu ali, já fez 30 repetições. É isso. E tem isso do treinamento também. Algo que eu já faço há quase 20 anos, de realmente ter uma prevenção de treino. Mas a gente caiu numa zona de conforto, explorar um pouco mais do que a gente está fazendo. Então a gente está seguro do movimento, mas ao mesmo tempo colocar mais algumas repetições. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então é realmente explorar um pouco mais. Esse feeling é muito importante. Sabe? Você sentir, você está conectado, você está presente aqui na hora do treino. Isso é fundamental. Você sentir e falar, não, dá para ir mais, eu tenho que dar meu máximo. Então é isso que eu tenho aprendido com o Rude. De não estar no piloto automático, chegar aqui e fazer por fazer e já era. Não é assim. Né, Rude? Não, não. Esse feeling é importantíssimo. Nunca, como o Marcelo falou, nunca fazer por fazer. Tem que haver um propósito, tem que haver precisão no movimento. Tudo o que a gente faz é tecnicamente bem trabalhado e explorar vários fatores. A gente queria falar com mais detalhes de certos fatores que a gente está a trabalhar, mas, obviamente, com o tempo a gente vai explicando um pouco mais esta fase. É mais para vocês entenderem o foco de dois atletas que estão numa preparação. É isso. Mais um. Obrigado, meu amor. Bora. Escute Boy TV, curte, compartilha. Coloca o seu like, coloca o seu comentário. Deixa que você realmente goste do que a gente está a fazer. Boa, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos fazer panturrilha agora. Bora. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos.